Foram definidos hoje os destaques do Prêmio Bom Exemplo nas categorias Ciência, Cultura, Economia e Desenvolvimento de Minas, Educação, Esporte, Inovação e Meio Ambiente. Os 11 jurados conhecidos em diversas áreas e instituições da sociedade tiveram o desafio de escolher os premiados em oito categorias. São pessoas, projetos e instituições que ajudam a transformar a realidade das pessoas. Fazer a diferença é uma questão de vontade mesmo e a gente percebe que isso acontece em todas as instâncias e nosso papel aqui é dar luz a isso, é mostrar para todo mundo para que isso sirva de incentivo, inclusive para que outras iniciativas aconteçam também. Foram escolhidos oito destaques em diversas áreas. Ciência, Edson Durão Judici, Engenheiro Civil, durante 65 anos se dedicou à educação. Foi responsável pela formação de gerações de engenheiros. Inovação, professor Nívio Ziviani, Engenheiro Mecânico, atuante no empreendedorismo em Minas e em Startups. Cultura, o projeto Sempre um Papo, criado em 1986 pelo jornalista Afonso Borges, tem a missão de contribuir para o desenvolvimento de políticas de incentivo ao hábito da leitura para formar cidadãos mais críticos. Economia e desenvolvimento de Minas, Alexandre Pony, presidente da Ames, abriu as portas das grandes redes de supermercados para pequenos empreendimentos, agricultores familiares e artesãos. Educação, o projeto Ler é Viver do Instituto Gil Nogueira. Ele promove o acesso de crianças do ensino fundamental da rede pública de Belo Horizonte à leitura de qualidade. Esporte, o projeto Cidadania e Movimento, que é desenvolvido em Mariana para alunos da rede municipal de ensino. Eles aprendem atletismo, basquete, futsal, vôlei e handball. Meio ambiente, a ambientalista Maria Dalci Ricas, presença marcante no combate aos incêndios florestais, atua em diversas unidades ambientais e faz parte do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAN. A grande vantagem desse prêmio Bom Exemplo é difundir, divulgar, elevar o maior número possível de pessoas à consciência de que querendo é possível melhorar. É emocionante para você ver como é que as pessoas se dedicam ao próximo, é uma atitude às vezes anônima, mas é uma atitude que tem uma dimensão social, dimensão de generosidade muito grande. Foram feitas mais de 1.500 indicações na categoria Cidadania, mas apenas cinco vão para a votação e a escolha do melhor é pelo voto popular. Nada educa mais do que o exemplo. Então, o exemplo de cidadania, de solidariedade é o que o mundo e particularmente o Brasil está precisando nesse momento. Damos uma contribuição para um olhar crítico, inteligente e inovador que o mineiro traz, dando um bom exemplo para o resto do Brasil. A escolha do vencedor na categoria Cidadania é feita pela internet e a votação começa no dia 7 de abril e termina no dia 30 de abril. A entrega do prêmio será feita no dia 3 de maio em Belo Horizonte. O prêmio Bom Exemplo é uma realização da TV Globo Minas, da Fundação Dom Cabral, da FIENG e do Jornal O Tempo.